Voz marcante por muitos anos na tela do SBT, Lombardi morreu no dia 2 de setembro de 2009. O veterano era fiel escudeiro de Silvio Santos e deixou uma legião de fãs da emissora em luto pela partida. Mas o que realmente causou a morte de Lombardi é este o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, você acha que vai aparecer outro locutor igual ao Lombardi? Deixe aí nos comentários, eu quero muito saber. E você, gostava do Lombardi? Comente aí também. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos para o vídeo. Luiz Lombardi Neto nasceu em São Paulo no dia 22 de setembro de 1940. Locutor de rádio e televisão, famoso por anunciar produtos e quadros no programa Silvio Santos. Sua imagem era praticamente desconhecida do grande público até o início dos anos 2000. Trabalhou com Silvio Santos por mais de 40 anos. Filho de Américo Lombardi, Joana Parise, o locutor nasceu no bairro do Bixiga, em São Paulo. E quando criança, sonhava em ser locutor de futebol. Fez testes para a rádio ABC, mas acabou conseguindo emprego na televisão. Foi trabalhando na TV paulista, atual TV Globo São Paulo, onde conheceu o Silvio Santos. Permaneceu na Globo por 15 anos, deixando a emissora, quando Silvio decidiu criar a TVS. Os dois fizeram uma amizade e começaram a trabalhar juntos. O que mais chamou atenção era o fato do veterano não mostrar o rosto em suas aparições em frente às câmeras. Lombardi não era apenas parceiro de Silvio Santos. Ele também chegou a narrar partidas de futebol e apresentava alguns programas de rádio, muito antes do domínio da televisão nas casas da família brasileira. Foi somente depois de conhecer o apresentador do SBT que a fama veio. Depois do sucesso na TV, apresentou também programas de rádio. No começo dos anos 2000, mantinha uma atração na Rádio Cultura de Santos e, na época de seu falecimento, apresentava um programa em uma estação de Santo André. Lombardi foi encontrado morto em sua casa no dia 2 de dezembro de 2009, por volta das 8 horas da manhã, por sua mulher, Eni. O locutor sofreu um infarto agudo, segundo o laudo médico. De acordo com a esposa e familiares, ele não tinha problemas de saúde e a morte pegou a todos de surpresa. Silvio Santos, após saber do falecimento de seu amigo, interrompeu a gravação de um programa especial de Ano Novo, mas retomou os trabalhos em respeito a Lombardi e a plateia que o aguardava. Lombardi tinha 69 anos e, assim, a voz que encantou o Brasil por décadas se calou para sempre. Lombardi era casado com Eni Lombardi e deixou um filho, Luiz Fernando Lombardi e netos Daniel, Gabriel e Júlia. O corpo de Lombardi foi sepultado em Santo André, em São Paulo, no cemitério Cristo Redentor, no dia 3 de dezembro. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários. Você acha que vai aparecer outro locutor igual a Lombardi? Você gostava dos trabalhos de Lombardi? Deixe aí, eu quero muito saber. Até o próximo, estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei. Vai falar! A gota que você pode escolher, a Troverã Gotas ou a Troverã Comprimidos, em moderna e prática, a embalagem. A liderança convida você a ficar rico agora, o novo título de capitalização da liderança, dá um bilhão de cruzeiros em prêmios todo mês e tem prêmios até pela centena. Parte a sua vez, dá Lombardi. Exato, Silvio! Vamos realizar mais um sorteio das Rodas da Fortuna! Agora vocês que estão em casa, por favor. Tchau! 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 Tchau!